Olá pessoal, Paulo Aquino, vou dar umas dicas para vocês dessa placa-mãe ASUS H81M-CS-BR. Ela é uma LGA1150, aceita do i3 ao i7, quarta geração, e aceita todos os modelos de Xeon, ou Xeon, da série E3, 1220 versão 3, até a E3, 1286, aceita todas as séries da versão 3, tá? Então quer dizer, você tem aí um dos melhores processadores, o Xeon, série E3, vai do 1220 até o 1286, eu não compraria o último que seria o 1286, mas um 1280, 1270, porque às vezes você compra o último e a placa não aceita, então a gente pega um pouquinho menos. Então, gente, se puder dar uma forcinha para a gente aí se inscrever no canal, tá? Eu preciso de 100 inscritos, eu tenho 7 meses no canal, tenho 230 vídeos falando sobre placa-mãe, processador, memória, placa de vídeo, servidores, Mac Pro, notebook, tudo, ensinando tudo aí, tá? 230 vídeos, e eu nem comecei a colocar vídeos ainda, hein? Então, beleza, pessoal, vamos lá? Essa plaquinha é uma plaquinha básica, só que é ASUS, né? Ó, uma plaquinha básica, não tem HDMI, mas tudo bem. Você que tem ela, se ela tiver fraca, se você está sentindo ela muito fraca, não precisa trocar, tá? E essa placa é muito boa. E os processadores também. Se você tiver de 3 para cima... Agora você tem o Xeon. O Xeon E3 1220 versão 3, a paz é mais do que 1.5 e eles são baratos, comparando com os processadores. Os processadores LGA 1150 são muito caros. O i3, o mais fraquinho, é muito caro, é de 300 a 400 reais. Então, vamos colocar o Xeon nela e resolver o problema. Então, ó, ela tem USB 3.0, ela tem SATA 6 GB por segundo, ela aceita 16 GB de memória, vai até a memória 2000, 1600, 1333, 1800, até o 2000, vai. Ela deve aceitar até o 2500, mas vamos pôr o 2000. Então, pessoal, uma ótima placa, tá? Se você tiver tendo problema, primeira coisa, eu já mostrei vários vídeos aí. Lentidão, um dos grandes problemas, causadores, é o HD. Então, você tem que testar seu HD a primeira coisa antes de fazer qualquer coisa. Então, é isso aí, pessoal. Plaquinha H81M CSBR. Aceita I3 ao I7 e Xeon ou Xeon da série E3 1220 versão 3 até a E3 1286 versão 3L. Coloca uma placa de vídeo de 8 GB, vai, 8 GB, 256 bits, tá? 2, 5, 6 bits. Vai rodar tudo. E é uma placa que custa menos de 600 reais. Estamos em 2022, dezembro. Atualizado. Qualquer coisa, pessoal, se inscreve, pode me ligar, meu telefone está em todos os vídeos. Obrigado, até mais, tchau.